Aumento das Provinas Aumento das Provinas Justo um aumento constante Ao longo dos últimos anos O valor da mesma E se já temos tantos alunos que estão no limiar De conseguir estar na universidade Aumento da provinas Simplesmente vai aumentar esse número de estudantes E obviamente vai produzir uma perda De alunos para a nossa universidade Acho que... o quanto em si já estamos a pagar Já é, já é, já é, seemed Acho que... Se houver aumento das Provinas vai fazer com que haja menos estudantes? Eu sei que há necessidade de aumentar as propinas devido aos gastos que têm havido. No meu entanto, eu acho que as propinas não devem ser aumentadas, uma vez que o país está em crise e não conseguem, e as pessoas normais, por assim dizer que não seja de uma classe alta, não conseguem pagar logo as propinas, ou de uma vez, ou mesmo em prestações. O programa tem de pedir empréstimos, então o facto de aumentar as propinas todos os anos aumentarem, não é uma coisa que eu concordo. E aí